Fala aí, pessoal! Vamos que vamos nesta sexta-feira, véspera da decisão. Amanhã o bicho vai pegar no Maracanã, se a Dade já tá a mil pra esse Fla-Flu, que vai decidir vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. E eu vou trazer aqui pra vocês informações muito importantes em relação a esse jogo. Vamos atualizar também as situações de Keno e Alexander, que estão no departamento médico. E, no fim, vou trazer aqui também uma entrevista que o técnico Fernando Diniz concedeu a Comebol e a Comebol teve gentileza de ceder, na verdade, um trecho dessa entrevista que eu vou trazer aqui pra vocês. Já chega largando o dedinho aí no like, se inscreva aqui no canal se você não tá inscrito. Falta muito pouco pra gente bater essa meta aí de 60 mil inscritos. O Fluminense vai pras cabeças esse ano, tô muito confiante nisso ainda, principalmente na Libertadores. Então, o sonho e a expectativa de bater 100 mil inscritos ainda em 2023 segue sendo muito real, mas isso só será possível graças à participação de vocês todos os dias, diariamente, construindo aqui o canal do Lessa. Apurou, confirmou, publicou e placou! E eu só acredito no Lessa! Antes da gente começar esse giro com o Lessa, indicando pra vocês aqui as cotações da 1xbet pra esse jogo decisivo de oitavas de final da Copa do Brasil. As casas estão dando um certo favoritismo para o Flamengo. Por isso eu vou indicar pra vocês aqui, essa eu vou pegar, mas assim, é certo. 1,60 na dupla chance, na chance dupla nesse Fla-Flu. Empate ou vitória do Fluminense? 1,60. Você que tá mais confiante, que é mais otimista, 2,90 nessa vitória do Fluminense. Para avançar para as quartas de final, 2,04 na cotação da 1xbet. Vou deixar aqui o link no comentário fixado, pra você clicar, se inscrever na 1xbet, se você não está lá ainda, não perca essa oportunidade, utilizando o cupom 1xlessa, pra você ter bônus exclusivo aqui do canal, no primeiro depósito, e já vai logo fazer a sua fezinha, palpitar nesse jogo de oitavas de final. É aquela chance de você chegar ao término da partida, comemorando uma vitória espetacular sobre o rival, ainda botando uma grana no bolso. Vai na 1xbet, utilize aqui o cupom exclusivo do canal do Lessa, e vocês vão curtir demais. Vamos lá, galera, falar sobre Marcelo, Alexander e Keno. Jogadores ficaram fora desses últimos jogos. Vou deixar aqui o Marcelo por último, pra antes falar do Alexander, por exemplo, que ontem postou uma foto, já dando uma pedaladinha ali na bicicleta, bem de leve, isso não significa que ele já está perto de fazer a transição. Vamos com calma. O que eu posso dizer sobre ele é que a recuperação está dentro daquilo esperado, ou seja, dentro de uma previsão otimista, sim, mas ainda é muito cedo pra dizer, ah, o Alexander vai voltar daqui a duas semanas, daqui a 20 dias. É muito cedo. Mas a recuperação está fluindo muito bem, e em breve a gente vai ter novidades pra falar sobre esse jogador tão importante para o Fluminense. Mais importante agora é dizer que a recuperação está saindo dentro do esperado pra um retorno otimista do tratamento que está sendo feito. Tá bom? Então vamos aguardar aí, e talvez na semana que vem a gente tenha uma ideia melhor em relação a uma previsão de volta aí do Alexander. O Keno, a notícia não é tão boa assim. Existia expectativa pelo retorno do Keno agora, pra esse Fla-Flu, inclusive, mas, pelo que eu apurei, ele deve ficar fora por pelo menos mais 15 dias ainda. vai demorar um pouco mais. E assim, não chega a ser uma novidade, porque eu falei com algumas pessoas que me alertaram, e na época que o Fluminense estava negociando com o Keno, muita gente já falava sobre a questão das lesões, e que ele geralmente, ele demora um pouco a voltar depois que se lesiona. Então não dá pra gente contar com o Keno por agora não. Este jogo, o jogo contra o River Plate na semana que vem, pelo que eu ouvi, pelo que eu apurei, ele vai ficar mais, pelo menos, vai demorar pelo menos mais uns 15 dias aí pra voltar a ficar à disposição da comissão técnica. Tomara que, enfim, ele tenha essa recuperação um pouco mais acelerada nessa reta final aí, mas algo parecido aconteceu com o Martinelli, que é muito mais jovem que ele. O Martinelli demorou mais que o esperado na transição, ele poderia ter voltado antes e demorou um pouco mais. Então é claro que é muito ruim, o Fluminense está sentindo muita falta do Keno, está fazendo muita falta o time, esse um contra um dele, essa velocidade ali pelo lado esquerdo, só que, como ele se machucou, o importante é que ele volte bem, pra que depois ele não tenha mais nenhuma lesão. Enquanto isso, a gente vai ter que aguardar e torcer pra chegar logo a essa janela de julho aí, porque um jogador com essas características será a prioridade do Fluminense no mercado, pra ter uma opção ao Keno, e mesmo depois a volta dele, enfim, um jogador que possa brigar, que tenha condições de brigar com ele, por essa vaga no time titular. E sobre Marcelo, a notícia que eu tenho pra trazer pra vocês é a seguinte, Marcelo treinou ontem, só que foi um treino mais leve, ele pegou leve, não fez um treino muito pesado, e a atividade de hoje vai ser muito importante pra confirmar a presença dele no jogo. Mas, pelo que eu oporei, o Marcelo vai pra essa partida, vai pro Flá-Flú. Se vai começar jogando ou não, aí não consigo dizer isso agora. Repito, o treino de hoje será muito importante pra confirmar a presença dele, como titular, no banco, mas, reforçando, pelo que eu ouvi, ele vai sim pro jogo, estará à disposição, ele tá se sentindo bem, não tá sentindo mais aquelas dores, tá recuperado daquelas dores, pelo menos neste momento, então ele vai ser opção pro Diniz. Ele só ficou um jogo, o jogo que ele começou no banco foi aquele Flá-Flú do primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Ele fica no banco e não entra, porque o jogo descambou depois, o Flamengo fez 2x0, enfim, então ficou, não era uma partida que acabou não caminhando de uma forma que ele pudesse entrar. E aí ele é titular depois do jogo seguinte contra o Esporte Cristal, quando ele faz sua estreia e todas as vezes que ele esteve disponível, ele foi titular. Então seria estranho o Marcelo pra mim começar no banco amanhã, amanhã não, é, amanhã, se ele estiver realmente bem, conseguir treinar hoje mais forte, não sentir dor, eu já tô achando que é mais provável a entrada dele como titular. Mas enfim, vamos aguardar aí ao longo do dia, a gente vai correr atrás, vai apurar pra trazer essa informação pra vocês no final do dia aí, com a provável escalação do Fluminense pro Flá-Flú. Mas a grande novidade certamente seria ele, não creio que iremos ter uma mudança mais radical, não. É claro que o Diniz vai ter que pensar numa estratégia pra não repetir pra não repetir a postura, enfim, as coisas que aconteceram no clássico do jogo de ida. Isso pode impactar nessa relação? Pode até impactar, mas não creio que a gente vai ter uma mudança muito significativa nas peças que irão começar o jogo. De qualquer forma, é uma grande, é uma excelente notícia saber que o Marcelo está bem e que está, se tudo der certo, hoje à disposição pra esse jogo. E agora uma entrevista que o técnico Fernando Diniz concedeu à Comebol, eu vou fechar esse vídeo com essa entrevista e deixem aí nos comentários o que vocês acham. Mais uma fala do Diniz, muito importante, que vai além dessa questão do campo bola, de ganhar, de perder, mas falando sobre a questão social e a importância que os clubes têm, ou deveriam ter, na formação de jovens jogadores. Além do jogador, a formação do ser humano, numa sociedade que infelizmente o poder público nos deixa a mercer em muitas situações, deixa a desejar principalmente para a camada mais pobre da sociedade, pessoas que não têm às vezes a oportunidade de ter um ensino de qualidade, de ter um serviço público de qualidade, enfim, que não têm uma base familiar forte e aí acaba crescendo e seguindo caminhos ruins. Então ele entende que o futebol poderia ajudar muito nesse sentido de formação do cidadão além só do jogador. Vou deixar essa entrevista aí para vocês, esse trecho era essa entrevista, deixa aqui, por favor, seu like, seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Tamo de uma maneira assim.